E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, e hoje vamos de Super Nintendo. O jogo da vez é Slayers. Slayers que é baseado no anime, né? De mesmo nome. O jogo tá todo em japonês, provavelmente. Tirando a parte do start. Vamos conhecer, não sei se é RPG. Beat Up não aparenta ser, né? Pelo tamaninho. Ah não, ele tá em inglês. A girl! O bonequinho achou. Será que é algum RPG de turnos? Esse eu realmente tô indo zero quilômetro. Não conheço nada. Can it be? Let's go back! Vamos voltar. Ele tá arrastando a bonequinha. Eu não conheço as personagens do anime. Antes que alguém venha me questionar. Eu já vi um episódio, há milhões de anos atrás. Mas eu não me lembro do enredo e tudo mais. Yes, it's it. MN é o nome do bonequinho. Então a bonequinha já deve estar se recuperando. Vamos ver se vai ter alguma... Algum evento. Yes, it's it. Como é que é? De sorceres. Deve ser a sacerdotisa Lina. Inverse. Might she help kill the goblins? Ela pode ajudar a matar os goblins? Think out... Como é que é? De fi? Não sei o que é de fi. Acho que eles vão ver se ela pode ajudar a derrotar os goblins? Alguma coisa assim. Estão conversando. Conversa, conversa e vai. Bonequinhos são bem pequenininhos, né? Parece mais uma coisa de Nintendinho. Nintendinho, Lina. Lina está acordando. O MN está perguntando se ela se sente melhor. Lina, Inverse. Então essa parte do Inverse eu não entendi. Não seja burra. Siga-me. Eita. O pessoal já chega no pagode da ofensa ali, rapaz. Vamos ver se é que a gente já vai tretar com alguém. O encanto é só cutscene. Olha, tem uns tomatinhos, rapaz. Tem uns colhidos, uns pra colher. Estamos saindo da cidade. Tem um buracão ali. Come here. Step over to the hole. Ela vai me jogar? O filho da mãe jogou minha bonequinha. A bonequinha lá dentro dos buracos. Você deve ser mais cuidadoso, Lina. Tem uns goblins lá embaixo. Então provavelmente eu vou acabar enfrentando eles. Vamos ver. O bonequinho está chamando. Será que ele vai descer também? Não, tem um bonequinho já aqui. Conny. Hey, Conny. It's Conny. Recorde? The Thorn in the Trouble Já posso me mexer? Será? Aí, agora já posso me mexer O Start não faz nada Select Beleza, aqui é para ajustar a velocidade do texto Opa, no 1 é mais rápido, tá? Beleza Vamos ver Tem algum menu de opções Alguma coisa E tem status, são meus status Lina Lina é a personagem principal Que é a da Slayer mesmo Muito show 10 de sorte, 12 de speed, 21 de poder Muita defesa M power deve ser mágico Mágica de defesa, tá? Legal, vamos aprender nosso pouquinho Deve ser que eles é RPG clássico Que a gente vai matando os bichos e tudo mais Opa, não é aqui Qual o botão que abre os bagulhos? Aí, ação é no X Mana taken Acho que achei uma poção de mana, alguma coisa Opa, lá vem Vamos ver Vamos ver como é que é Ah, é RPGzinho de turno Muito bem Primeiro é a Lina Atacar Tem magia Vamos ver Qual que eu escolho aqui, é o A? Eu vou atacar esse primeiro aqui 36 já se foi Beleza, dei uma facada A cone, ela tem algum tipo de magia? Acho que não Então vai ser ataque mesmo Ela é fraquinha, tirou 8 Ah, que legal a animaçãozinha quando toma dano Boa A Lina tem alguma magia? Opa, deve ser Flame Arrow Frozen Arrow Vamos usar a flecha de fogo nesse aqui Opa, 450 que roubo Vamos atacar o mesmo Nossa senhora, eles estão atacando só eu poxa vida Quer dizer, só eu não, só a Lina Vamos ver outra magia Frozen Arrow Vamos atacar o que não tem nada de vida Oh, bacana As animaçãozinhas são bacanas Geralmente nos RPG a gente escolhe o ataque de todo mundo E vai indo, indo, indo e acaba Aqui não, aqui a gente vai efeito por efeito Cada um a gente escolhe Mas achei bacana A dinâmica aqui Vamos conhecendo os efeitinhos Dos ataques Quanto gasta de mana E assim por diante Vamos explorar E tem um bonequinho aqui Você quer do bem ou não? Droga É, rapaz, tá falando japonês? Eu não sei o que eu tô falando Eita pompa, o que que houve? Fiz cagado, eu acho Fiz cagado, eu acho Beleza, pessoal Eu não sei o que que aconteceu Mas o jogo crashou Eu voltei Tive que voltar tudo de novo O bagulhão não quer me obedecer Vamos achar onde é que abre o trem aqui Esqueci qual é o botão Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos evitar aquela partezinha Vamos subindo Vamos ver se a gente vai enfrentar alguém Tá, aqui tá fechado Ah, só que falta ter que começar aquele bonequinho de qualquer jeito Então vamos pra treta É melhor a gente enfrentar os bonequinhos Opa, Scorpions Boa Vou fazer um ataque aqui Nossa, tirou só dois Mas ela tirou mais ataque do que a principal Vamos ver Vamos ver De repente um ataque mágico é melhor Ah não, aqui ó É? Aqui o ataque da guliazinha Fazer um ataque mágico O que que é esse Dill Brand? O que é esse Dill Brand? Era um ataque tipo pedra? Será alguma coisa? Vamos ver Brum Fung Brum Fung tem tipo de Tem jeito de ser alguma coisa de mordido Aí é tipo um negocinho de vento Boa Vou atacar Só um ataquezinho normal Agora vamos fazer Mais um ataquezinho Agora a linda de novo Vou fazer mais uma mágica O que eu tenho? Sleeping Não deve ser alguma coisa de fazer dormir Então vamos só fazer o ataque normal Para evitar gastar mana Nossa senhora, que crítico Boa Vamos dar uma espiadinha aqui no perímetro Sem conversar com aquele bonequinho Deu ruim, vamos descer a escadinha Tem um balzinho dando sopa lá em cima E essa sala é só para isso Não vou escapar de falar com aquele bonequinho Bonequinho que quer achar jogo Agora vai Eu tenho que prestar atenção Boca aberta A segunda bonequinha ali Acho que é a Lina Ela é mais rápida As duas são bem parecidinhas As duas são no mesmo estilo de personagem A Lina é a principal A Lina vai dar um espadaço aqui 23, já se foi E a Connie A Connie vai atacar esse outro aqui O ataque dela é mais fraquinho Soco na cara, tira 10 Soco nas ideias, tira 30 Beleza Beleza, essa aqui é na facada Goblin Ah, no caso a Connie, ela dá soco A Lina, ela dá na facadinha Aqui eles contam To clear, 48 de experiência Level up para as duas Muito bom Vamos ver o que a gente acha aqui Balzito 20 dinheiros As vezes acontece isso pessoal De bugs e crashar nesse jogo traduzido De repente esse jogo era todo em japonês Fizeram uma tradução meia boca em inglês E deu ruim Quem lembra aqui do Aladim O Aladim Super Nintendo Tinha a versão traduzida PTBR Só que a tradução crasha Buga o primeiro boss Ele não para de dar facada Porque o certo é atacar ele No intervalo No intervalo das facadinhas Ele começa a dar espadaço, espadaço, espadaço Não para nunca Daí era impossível matar o boss Tudo por causa de um bug Agora vamos conseguir ir eliminando Como é que é o nome desses bichos? Javelins Eu achei que era goblins o nome deles My orders Ah é, goblin Outro já se foi Mas, ó Javelin Eu não sei o que é javelin Acho que javelin Ah não, acho que javelin é o ataque que ela usa Beleza, mais oito de experiência Foi pouquinha experiência, né? Para a gente pegar um nivelzinho Descer mais uma escadinha Não vou falar com aquele boneco Ainda, pelo menos Enquanto não precisar, não vou Enquanto ainda tiver recurso Vamos ver se dá para fazer alguma coisa Aqui nessa cavernícola Isso que lembra as caverninhas do Pokémon Olha lá, vem o Zubat Hum, não é Zubat Scorpion Vamos lançar uma flecha de fogo nesse aqui Aí Nossa, suga um pouco Os goblins suga bem mais Fazer um ataque normal nesse do meio Fazer mais uma magia nesse aqui Eu não estou nem me importando muito em gastar mana Eu quero ver até onde eu consigo ir No normal aqui no jogo Isso aqui é aquelas degustações que a gente faz Para conhecer Nível 3 Muito bem Já tínhamos um caminho Segue a caverna Será que tem algum boss Alguma coisa para cá Opa Tem uma cadeirinha NGA Simple No Tastal Sei lá o que quer dizer Tem cara de boss Tem cara de Um adversário pelo menos Ah, essa aqui é aquela Se eu não me engano É a companheira da Slayer Aquela que está sempre Semi-nua Tá bom É a Naga Vamos ver o que a gente consegue Tirar de vida dela Vamos gastar uma Flame Arrow Não sei se magia adianta muito contra ela 71 Ela usou O Frozen Arrow Então vamos usar o mesmo Frozen Arrow Para ver Se a gente tira bastante dano Boa A vantagem é que a gente está De duas buraquinhas Vencemos 50 de experiência Nossa, não passando de nível Ela se não me engano Ela vai entrar no Nosso time Olha ali A animaçãozinha Essas são as personagens principais O principal Principal é A Dina A Lina A Connie eu não conhecia E essa outra A Naga Eu conhecia ela De animação Só Agora ela tem Ela tem uma carinha de Tá meio bêbada Mas tudo bem Aí fechou Ela é muito roubada Falando nisso Se ela ficar no time Tá valendo Nós vamos enfrentar Goblins ainda Ou já vamos sair do buraco Aí Vamos sair do buraco E vamos ver O carinha que jogou A gente no buraco Também Que a gente vai fazer Com eles Deve ser Perigoso Ali Agora é perigoso Aquela hora Podia entrar De onde é que eu vim Acho que eu vim Da casinha de baixo Aqui né Isso Vamos conversar Com o pessoal daqui Eu não sei se dá pra dormir Tirar um solinho Eu acho que é no andar de cima Ali né Isso Ah não Aqui é onde eu tava dormindo Tá Será que eu consigo dormir De graça Eu tenho que gastar Gastar o orinho Ah aqui é só pra consultar Deixa eu achar Cadê o dono do boteco Aqui Entradinha Welcome in 100 10 dinheiros Ah agora tem que esperar A animaçãozinha Vamos acelerar Vamos acelerar o solinho E aí Dormiram E acordaram Boa Agora vamos ver se a gente consegue Tretar com alguém na rua Não sei se a gente consegue Acessar o mapa agora Eu quero dar uma olhada Na Naga Como ela é Nos enfrentamentos O mapinha é meio estranho né Mapa de terra plana Tá eu só consigo Eu não consigo andar pelos mapas Só consigo ir de cidade a cidade Será? Pera aí Deixa eu sair daqui Ver se eu consigo acessar Alguma montanha Alguma coisa Eu só queria mais uma lutinha Ela não vai Ela não me merece Ela se teleporta de uma cidade a outra Eu queria enfrentar alguém Pessoal Esse aqui foi O Slayers Eu fiz uma degustação aqui Só pra ver como ele funcionava Achei ele Legalzinho Mas eu não tô afim de me aprofundar Num RPG agora Porque eu já tô com Ogre Battle em andamento Tô com Moemon em andamento Então se tudo der certo Futuramente eu posso voltar E o Zelda E o Zelda O Kalen of Time Que pelo visto Eu não vou terminar nunca Mas se terminar Vai ser graças ao nosso amigo Mark Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Por que acompanhassem aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima